Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do blog desabafo.com. Bom dia! Nós estamos aqui no sábado e hoje tem encontrinho na galeria Melissa com as melisseiras que eu amo muito. A gente tem um grupo no Face e a gente resolveu marcar um encontrinho na galeria porque já faz tempo que eu queria esse encontrinho então eu dei a ideia e a Sandra saiu espalhando lá e as meninas aceitaram e é hoje. Eu vou com uma amiga minha chamada Elun, que é a amiga minha que estava comigo no Coquetel Melissa e agora de manhãzinha eu já estou me arrumando para o encontrinho. Vamos com uma roupa bem simples, né gente, porque não é assim o evento. Eu quero usar minha Melissa Flux e o mais legal é que eu quero conhecer a Bruna, né, a Bruna Escura. Eu quero conhecer ela que ela tem um canal aqui também no YouTube e eu já sigo a Bru há uns 5 anos, eu acho, e acompanhei toda a vida dela, quando ela foi fazer o curso de maquiagem, que ela é louca pela boca rosa e quando ela casou, eu acompanhei tudo da vida dela, ela não tem noção. Então assim, você pega um amor muito grande pela pessoa e fora isso você acompanha os vídeos, você vê a casa, você vê as comemorações das pessoas. da pessoa, então você se apega demais. E eu vou conhecer ela hoje. Eu estou levando dois presentinhos, um para a Bru, um para a Sandra, que é uma beliça, eu espero demais que essas meninas gostem. Estou levando os adesivinhos do blog para distribuir lá para as meninas. E gente, eu estou muito, muito assim, ansiosa, gente, esses três últimos dias eu fiquei numa ansiedade. Então é isso, eu vou tentar filmar tudo para vocês, ver se eu consigo pagar a Lili, se eu consigo depois comer alguma coisa junto com as meninas. E eu espero que dê tudo certo. Eu vou dirigindo para São Paulo, né, porque vocês, quem me acompanha sabe que eu já tive medo, né, de dirigir, mas que a gente tem que vencer cada vez mais. Então eu vou dirigindo para a galeria. Então é isso, e aí eu vou filmando mais. Então a minha roupa para o encontrinho é essa, né, eu quero assim, de sainha jeans e tal, bem casual mesmo. A melissa escolhida é essa daqui, né, que é a mais confortável que tem, porque eu não quero pôr salto nem nada para ficar andando lá, que é logo confortável. Então vamos de box. Com essa, eu amo essa melissa, gente, ela some no pé. Eu adoro, parece que você está descalço. Gente, eu estou tão nervosa, que eu estou meio com dor de cabeça, meio com dor de barriga, está me dando tudo. Quando eu ver a Bruna, assim, eu não sei o que eu vou sentir, eu acho que eu vou chorar, sabe? Porque eu gosto dela muito mesmo, assim, ela não tem noção de quanto eu gosto dela. Então, assim, vai ser muito bom. A Sandra também, eu não vejo nada de dar um abração nela. E agora também a Patrícia, a Pati Munhoz, que também começou com o canal. Menina, elas têm canais, e eu vou deixar aqui embaixo, é claro. E, ai, gente, que emoção. Eu estou aqui para sair de casa, eu já estou, sabe, emocionada. Ai, meu Deus. Então, ainda é de hora de chegar lá e de ver como é que vai ser. Vai ter um sorteio lá também, né? Porque tem uma linda, maravilhosa, lindinha, 81, né? Que doou umas camisetas, né, para fazer sorteio. Eu amo Melissa, eu quero uma muito. E tem uma outra linda que doou também, uns colares também, para fazer sorteio. Porque eu também quero um. Então, vamos ver, né? Se eu estou com sorte no dia de hoje. Então, vamos lá. Gente, esses são os presentinhos que eu estou levando para a Sandra. Esse aqui é o da Bruna. Né? E aí, eu vou levar para elas também adesivos do blog, ó. Onde divida. E os cartõezinhos também, né? Vou dar lá para as meninas. Ai, que ansiedade. Olha que linda que está a entrada da galeria, gente. Muito chique, show. Arrasou. E aí, eu vou levar. E aí, eu vou levar. Ai, gente. A galeria é um sonho, não é, amor? Tudo lindo. Ai, tudo lindo aqui. Tudo maravilhoso. 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 Muitas Melissa. Um cheiro gostoso, né? De melissa de chiclete, eu sinto muito. Muito bom. A gente, estamos esperando as meninas chegarem. E aí, eu vou gravando mais. Essa é a minha amiga Sandra, que eu tanto falei que eu não vi a hora de ver essa linda aqui. Ela está tão linda hoje. Gente, eu estou tão emocionada de conhecer a Keyla. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito simples. Ela merece tudo de bom na vida dela. Ela merece tudo de bom na vida dela. É um amor de pessoa. Keyla, eu te amei. Eu amei pra você também. Eu também, você é maravilhosa. Aquela ali é a filha dela. Oi, gente. Ela parece uma boneca, gente. Ai, tão linda. Ai, gente, olha quem está aqui. Oi, essa pessoa linda. Eu não vi a hora de conhecer como ela é linda. E simpática. Obrigada. 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 Ai, que fofo, gente. Eu beguei a camiseta. Quer filmar esse momento único? E a gente comendo aqui. Eu estou gostando, gente. Já se agradava, maravilhoso. A morelinha ser tão suave. Maravilhoso. Ai, eu estou muito feliz. Foi maravilhoso o encontro. Está sendo maravilhoso aqui agora. Ai, eu estou tão feliz. Dá vontade de chorar. Não posso nem falar muito. Mas está muito bom e eu estou comendo bastante. Tchau, gente. Eu vou emagrecer todinho. Oi, pessoal. Estou aqui só para finalizar agora o vídeo, né? O vlog. Espero que vocês tenham gostado muito. Foi um dia muito gostoso e prazeroso. Eu amei conhecer as meninas. E, assim, eu ganhei algumas coisinhas da Sandra. Eu queria mostrar. Eu ganhei esses dois sabonetes aqui do Boticário dela. Ganhei essa velhinha aqui da Melissa, que tem um cheiro maravilhoso. Ganhei essa sacola aqui de livro, com dois livros dela, porque ela sabe que eu gosto de ler. E ganhei esse chaveiro da Melissa. Olha como a Sandra é fofa. E o broxinho, porque eu não tinha ganhado no Clube Melissa o broxinho. Então, ela separou um pra mim. Aí, também, a Sandra mandou uma película dessa que ela tinha ganho pra Clara, né? E aí, eu fui sorteada lá, como vocês viram. E eu ganhei a camiseta. Que é essa camiseta aqui, ó. Eu amo Melissa. E ganhei também a minha película, que foi essa de lacinho. Foi uma confusão, porque eu não podia ter visto, né? A película, eu não podia escolher. Tinha que pegar aleatório. E eu vi que tinha lacinho, eu quis. Ganhei essa aqui. E do Clube Melissa, né? Da Galeria Melissa. Nossa, gente, eu fiquei apaixonada pela gerente. Como ela é gata, como ela é linda e como ela é simpática. Eu fiquei apaixonada por ela. E aí, ela deu pra gente, né? Todas nós ganhamos um kitzinho. Eles super apoiaram o nosso encontrinho. E a gente ganhou esse tapete aqui, ó. Da Melissa. Tá escrito Melissa Bambu. Então, muito da hora. Vou ler depois um pouquinho a história, né? Disso aqui. E tem um cheiro maravilhoso. Aquele tapete pra pôr no banheiro, sabe? Nos colhegar. Onde você quiser. Aí ganhamos mais uma revistinha. A infantil. Né? E veio tudo numa sacolinha fofa e rosa. Da Melissa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal. Chama os amigos pra cá. Eu espero que no próximo encontrinho você possa estar lá também pra eu te conhecer. E eu só queria dizer, gente, que foi muito, 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 muito amor. Segue lá nas redes sociais, se tá por dentro de tudo. Fiquem com Deus. Um beijão e... Tchau. Tchau.